Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é Experimentando Doces da Fini E eu estou aqui com a minha irmã Oi gente! Que vocês já conhecem Então já se inscreve aqui embaixo no canal Já deixa o seu like e ativa o sininho das notificações E também não se esqueça de se inscrever no canal da minha parceira Vida de Mãe e Filha, que é o primeiro link aqui na descrição E se vocês querem assistir é só vim com a gente Então gente, vamos começar E hoje eu vou estar experimentando Doces da Fini Que vocês me pediram muito E eu trouxe a minha irmã, a Lana Ela tem um canal aqui no Youtube Que eu vou deixar o link aqui na descrição Então, a gente tem aqui Oito docinhos da Fini E a gente vai jogar Joguei pó pra ver quem vai começar primeiro Então vamos lá Joguei pó Ah, eu começo primeiro Então gente O primeiro que eu vou experimentar São esses ovos fritos Então vamos lá Gente, olha que fofinho Então vamos lá Um, dois, três Ah, essa parte branca Ela tem gosto de Sei lá, acho que é de Vanilla não, gente Esqueci É, tutti frutti Me lembrou muito o gosto assim Muito bom E esse nosso laranja aqui, ó, calado Parece trangirina É, trangirina Ou mexerica, né Porque tem gente que fala mexerica A gente fala trangirina Gostei Uma nota que eu vou dar pra esse daqui Vai ser oito E a minha nota vai ser dez É muito bom Agora você escolhe Jesus Mostra lá É esse daqui É do Candy Crush Que é um joguinho E aqui atrás fica os sabores Tem de limão, frango, frangoesa, uva, cereja Pêssego mais manga e abacaxi Você pega o bieco Eu pego você Pega o bieco Peguei de uva E eu vou experimentar esse daqui de limão Ah, não dá para a nossa brusa Vamos lá Um, dois, três, e um Hum Muito bom Tem gostinho de limão Agora eu vou experimentar o de cereja Muito bom E é esse daqui, gente, ó E esse daqui eu acho que é de? É, pêssego mais manga Vamos lá Um, dois, três, e É, também é bom Só que esse não tem, assim, um gostinho muito de cereja Mas ele é bom Gostei Eu vou dar sete para esse daqui Porque gostei Eu vou dar assim Porque, tipo assim, eu não senti muito o gostinho Assim, né? Agora, gente, eu vou escolher o próximo Que vai ser essas bananinhas aqui Então vamos lá Gente, ó, elas são assim, ó A cor dela é bem bonita, é amarelo bem forte Então vamos lá Tá passando Um, dois, três, e cinco Hum Hum Tem um, dois, três, e um gostinho de banana Muito bom Gostei Vou dar dez para esse daqui Sério Esse daqui vale muito, muito a pena Gostei E qual nota você vai dar para esse daí? Nossa, se tivesse nota até mil Eu ia dar mil Hum Eu gostei desse Muito bom Agora, é, a Ana Hum Vou escolher aqueles De tubarões De tubarões Chega mais para frente aqui para o pessoal conseguir ver, gente E pena que não tem os sabores deles Ai, não tem como falar para vocês quais são os sabores, né? Eu acho que arrasou demais Ai, que lindo E esse foi um dos que eu mais estou ansiosa para experimentar, gente Eu vou pegar o do vermelho também Gente, tem um formato igualzinho de tubarão, sério Parece fofinho Ah, gente, é muito fofinho, sério É, não, tá, eu já aperto isso aqui É muito fofo Bora Um, dois, três Não, antes de matar ele Calma Bora Um, dois, três, e... Gente, a minha irmã da risada não deu para nada Ah, gostei Apesar que eu não senti muito gosto Desse daqui Aqui é bom para as pessoas que não gostam de açúcar É Ele não tem tanto açúcar Sim, ele é tão doce De nota que eu vou dar para esse daqui Vai ser um seis Porque... Eu vou dar cinco e meio Porque eu não tenho feio para açúcar Agora você escolhe É você Ah, gente, ele é eu Desfaça Esses tubes aqui De morango Mas tem gente que fala regaliz Mas eu vou falar tubes Tudo bem Ah, cheirinho de morango Cheirinho muito forte de morango Para voar A gente vai dividir um no meio Para não pensar, né, gente É mais fácil O fim nem está gostando Essas cores, assim, são muito... Sei lá, acho muito bonitas É a última Vamos Um, dois, três, e... E ela tem um recheio, assim, branco dentro Espero que vocês conseguiram ver É Eu gostei muito do recheio de dentro Tem um gostinho de morango E eu gostei Também Muito bom Vou dar dez Porque é muito, sei lá Tem um gostinho De morango Muito Sei lá De alguma coisa Agora Vamos para o próximo Estou em dúvida Nesses dois É Esses aqui Hambúrgueres Eu acho que é de montar, né É, a gente vai montar Ele parece que vem o queijo O pão, a alface E a carne Vai, quem vai primeiro Não vou primeiro, né Um pão Meu pão Isso aqui Eu acho que é a carne E o queijo Mas outro pão Cadê você, pão? Prontinho Agora aqui, gente Eu vou pegar O pão Agora eu vou pegar O queijo E o alface E agora eu vou pegar A carne E vou pegar Mais outro pão Essa é uma Agora a gente vai montar Eu vou montar Gente, eu faço a mínima Como é que se monta isso Mais importante, né, gente Que Gente, eu não sei Montar isso aqui Sério Pode me dizer Que eu não Que eu sou uma pessoa Não tô inteligente Sim, mas Já não ficou essas coisinhas Ficou até que ficou Bonitinho Gente, isso aqui Tá parecendo um Trimburg, sabe Gigante Vamos lá Eu acho que é melhor Experimentar por partes Mesmo Porque senão vai Gente, o queijo Ele é de banana O alface Ele tem gostinho De limão E a carne É de morango E o pão Ele tem um gostinho De Esqueci Não, tutti-frutti Alguma coisa assim Pra mim é perfeito Agora eu só não gostei muito Porque ele é um pouquinho Duro Então Dão uma dificuldadezinha Pra morder Mas eu gostei bastante Eu vou dar uns Seis Porque não foi tão Assim o que eu esperava Eu vou dar oito Mas ele Super vale a pena Gente Agora Faltam dois Que são O chiclete E o Regaliz Tubes Gente, eu não tomei Da mão dela, tá Eu só mostrei Porque tem muita gente Que fica falando Que a gente não consegue Mostrar as coisas Direito e tal Então, né A gente vai ver Qual é que a gente vai escolher Primeiro Acho que a gente vai experimentar O Tubes Porque o chiclete Deixa por último Porque esse nosso chiclete Vai ter que tirar a boca Para depois Tá, então vamos lá A gente vai experimentar O Tubes Minhos É de banana Frutti Frutti É, banana Frutti Frutti Sim Eu tenho a banana Da música Banana 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 A gente vai pegar Um amarelo E um azul E olha gente Que cores lindas Imaginou Ter uma festa De bebê disso Tá A gente vai partir Primeiro O amarelo Tom Vamos lá É, tem realmente gosto De banana Gostei Muito bom É Tem gostinho de banana Tutti Frutti Frutti Agora a gente vai experimentar Esse azul aqui Que ele é Tutti Frutti Pronto Tem gostinho de Tutti Frutti Não tanto Mas tem Eu não sei como é o Tutti Frutti Mas Será que eu não sei Sabe Isso me lembrou um gostinho Daqueles pirulitos De Babalu Me lembrou muito Desse Gosto Eu gostei Eu vou dar 10 Porque Achei muito bom E você? Gostei mais do de banana O meu Eu gostei mais de Tutti Frutti Gente Tá caindo Qual nota você dá? Eu vou dar 9 Porque Há muitas diferenças Agora Por último Gente A gente vai experimentar Esse Fini De salada de frutas Ele tá falando aqui Que parece que ele é ácido Então ele vem aqui o que? É Limão Laranja É Melancia E melão Então você abre Eu vou experimentar Primeiro melancia E parece que ele é ácido Esse também é duro E eu Deixa aqui nos comentários Qual doce da Fini Você mais gosta Só que eu vou amar Ler o seu comentário Ok? E quem também ama a Fini Coloca a hashtag Amofin Gente Porque Fini é vida Descobre pra você Já foi com dificuldades Pra abrir aqui Mas pra ser mais fácil A gente vai abrir assim Não tá também nem assim Gente Eu vou experimentar o primeiro de melancia Ele é assim ó Melancia Ai não Vamos Aí Eu já acho que a gente Eu já experimentei desse Eu achei que tem pozinhos dentro É ácido Peguei laranja Não não é laranja É limão É limão É limão gente O laranja é esse daqui Vamos lá Um, dois, três E É ácido Parece que é um pozinho Chega Saliva Sério Nossa Temos que encarar o fato Gente Quando desce na garganta Chega a queimar Sério Ele Eu vou dizer assim Ele é ácido Só que não assim Exagerado Né gente Mas ele é ácido E É Eu vou dar É Deixa eu ver Nesse daqui Eu vou dar nove Porque eu amo coisas ácidas Eu vou dar três Por quê? Você acha muito ácido? Uhum Minha garganta fica Ai, querendo E no final Parece que tem um gostinho de café A boca começa a salivar Agora Agora a gente vai experimentar Esse amarelinho aqui Esse amarelinho aqui A gente vai experimentar assim Junto pra Esse vídeo não ficar tão longo assim Vamos lá Um, dois, três Um, dois, três Seu meu Deus Quero isso É um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Mano, esse tá mais ácido Desisto Mas então gente A gente não vai experimentar Esse laranja Esse de limão Porque praticamente Tem os mesmos gostos A gente experimentou Esse deus assim Só pra ver com Ficaria Então Então gente Foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Clique em gostei Se inscreva aqui embaixo No canal E esse vídeo Só foi a nossa opinião Sobre os doces O que a gente achou e tal E os docinhos Que eu mais gostei daqui Foi o dos minhos Que foi tutti frutti E banana Qual foi o seu favorito? De banana E é isso E eu quero aproveitar Esse vídeo Pra mandar um beijo Pra Jaqueline E pra Júlia Que mandaram pra gente Esses docinhos maravilhosos Muito obrigada Beijão pra vocês E eu peço pra vocês Se inscreverem No canal da Júlia Damasceno Que é o primeiro link Aqui na descrição Quero dizer O link vai estar aqui Na descrição E o canal dela É muito legal Gente Espero que vocês gostem E comenta lá Vim pelo canal Da Luana Vlogs Tá bom? Pra eu saber Que vocês vieram Do meu canal E gente Não se esqueçam também De seguir a gente Nas nossas redes sociais Tá bom? Que vai estar passando Aqui na tela E também vai estar Tudo aqui na descrição Porque a gente Sempre tá fazendo live Sempre a gente Tá interagindo Com o pessoal lá E pra quem também Não tem Instagram Segue a gente No Facebook Que também a gente Faz live por lá Não é mesmo? E gente Eu quero pedir desculpas Porque esses dias Eu não estava postando vídeos Foi porque Eu fiquei doente Tive que ir pro hospital E tal Tomei duas inalações E foi muito ruim Porque eu não gosto De ficar doente E eu fiquei muito Esses dias Muito Como é que eu poderia dizer Fiquei muito Triste Porque eu não postei Vídeo no canal Eu fiquei muito Preocupada com isso Mas Os vídeos Vão voltar Toda Segunda Quarta E sexta Da Luana Normalmente Então eu quero pedir Desculpas por vocês Por tudo Pela demora E deixa aqui nos comentários Sugestões de doces Para a gente experimentar E é isso Beijão E até os próximos vídeos Tchau